Toda vez que ela me vê, ela quebrou, tá no barco Hoje é por conta de você que o Uber toda vez eu parco Hoje é por conta de você que o Uber toda vez eu parco É porque hoje eu vou tacar na piranha de São Paulo Eu vou machucar as vagabunda de São Paulo Para quebrar barra, pode representar o cara É porque hoje eu vou tacar na piranha de São Paulo Eu vou machucar as vagabunda de São Paulo Para quebrar barra, pode representar o cara É porque hoje eu vou tacar na piranha de São Paulo Eu vou machucar as vagabunda de São Paulo Para quebrar barra, pode representar o cara É porque hoje eu vou tacar na piranha de São Paulo Eu vou machucar as vagabunda de São Paulo Toda vez que ela me vê, ela quebrou, tá no barco Hoje é por conta de você que o Uber toda vez eu pago Na piranha de São Paulo hoje Eu vou machucar as vagabunda de São Paulo Para quebrar, para na foto E representar no caralho É porque hoje eu vou tacar Na piranha de São Paulo hoje Eu vou machucar as vagabunda de São Paulo Para quebrar, para na foto E representar no caralho É porque hoje eu vou tacar Na piranha de São Paulo hoje Eu vou machucar as vagabunda de São Paulo Para quebrar, para na foto E representar no caralho É porque hoje eu vou tacar Na piranha de São Paulo hoje Eu vou machucar as vagabunda de São Paulo Toda vez que ela me vê Ela quer botar no barco Hoje é por conta de você que o Uber toda vez eu falo